Começando mais um High Speed News, sou eu Pedro Rodrigo aqui para o portal High Speed para High Speed TV E no programa de hoje, Fórmula Indy, Indy Light, Pro Mazda, UFS 2000, Stock Car, Stock Car Light e NASCAR Puxa a vinheta! Fórmula Indy, na abertura da temporada, Bordés aproveita o acidente entre Wicks e Rossi e vence tumultuado o GP de São Petersburgo Sebastião Bordés virou especialista em ganhar provas improváveis em Sampiti Neste domingo, o francês contou com uma batida entre os líderes Robert Wink e Alexander Rossi na última relargada As duas voltas finais para triunfar e se emocionar muito após uma estratégia bem ousada Tony Caran foi 11º e Matheus Leiche abandonou Essa foi a Fórmula Indy, Indy Light, o Vard aproveita a pole herdada de Telitz e vence com tranquilidade corrida 1 da Indy Light em Sampiti Franzoni é quarto, tudo certo para Patos Vardes nesse sábado Pole da corrida 2 da Indy Light, o mexicano ainda herdou a pole da primeira prova com a ausência de Aaron Teletz Que fez o melhor tempo da classificação, mas arrebentou o carro no treino mais cedo O mexicano assim só teve de se manter na frente e cumpriu a missão com extrema tranquilidade vencendo com autoridade Na prova 2, o Rúcia aproveita erro de Ovard e vence Franzoni repete o quarto lugar Santi Urhatia fez uma boa apresentação nesse domingo, mas também contou com azar alheio para vencer a corrida 2 Urhai viu o líder Pato Ovard jogar a liderança no lixo após cometer um erro e escapar da pista Acontecimento que praticamente definiu a favor do uruguaio Essa foi a Indy Light Pro Mazda, Vekai passa a Thompson na relargada final E vence corrida 1 da Pro Mazda em Sampiti, Cunha é quarto A temporada 2018 da Pro Mazda promete forte emoções Com um grid cheio de ótimos nomes, a categoria teve uma primeira corrida bem movimentada em Sampiti Neste sábado, melhor para Rinos Vekai, atual vice-campeão da USF 2000 Que fez uma ótima relargada final para superar Park Thompson Na segunda prova, Vekai leva a melhor em duelo com o Malucas E vence corrida 2 da Pro Mazda, Cunha é terceiro Rinos Vekai começou a temporada 2018 da Pro Mazda Dando sinais que vai ser o piloto a ser partido O holandês venceu a segunda corrida do final de semana E disparou na liderança do campeonato Levando a melhor em um duelo com o Dede Malucas Na segunda prova de Sampiti Essa foi a Pro Mazda USF 2000 USF 2000 Kale Kickwolf Leva a corrida 1 Sem falhas para ganhar O grande prêmio US USF 2000 de Sampiti O atual campeão dos Estados Unidos da Fórmula 4 Ficou em segundo lugar atrás do jovem mexicano José Sierra Mas assumiu a liderança na primeira curva E nunca mais olhou para o início De uma impressionante vitória no Cooper Pneu Na corrida 2 Baron domina a USF 2000 e triunfa Fraga e Cole vão ao pódio A USF 2000 teve a segunda corrida do final de semana E Alex Baron praticamente não foi incomodado durante a toda a prova Assim caminhou para a vitória fácil Mesmo tendo de lidar com uma relargada nas voltas finais O francês é um dos principais candidatos ao título Do Road to Indy 2018 Na classificação geral Igor Fraga está em terceiro com 38 pontos E Lucas Cole em sétimo com 30 pontos Essa foi a USF 2000 Estocar Daniel Serra e João Paulo Oliveira Vence a corrida de duplas Prova que abre a temporada 2018 da Estocar Foi realizada no último sábado em Interlagos O par formado por Daniel Serra e João Paulo Oliveira da Europharma RC Foi a grande vencedora de um evento repleto de disputas Ultrapassagens e também a presença da chuva Aumentando o suspense logo no início da prova Rubens Baikello e o português Felipe Albuquerque da Full Time Sports Terminaram em segundo Com o Cesar Ramos e o sul-africano Kelvin Vanderlinge da Blau Completando os três primeiros no pódio Mas após a prova com a desclassificação de Cesar Ramos Felipe Nars e Ricardo Maurício ficaram com a terceira posição Essa foi a Estocar Corridas em Dupla Stock Light em Jornada Dupla Gabriel Robi vence a primeira da temporada da Stock Light em Interlagos Gabriel Robi foi o vencedor da primeira das duas corridas Que a Stock Light fez na abertura da temporada 2018 O piloto da Motor Tech Competição Largou da terceira posição e soube se desvencilhar dos problemas E acidentes enfrentados por outros pilotos Para triunfar no Autódromo Paulistano Enzo Portoleto e Pietro Rimbano Completaram o primeiro pódio da temporada da categoria de acesso da Stock Car Na segunda Rosati erda a ponta na última volta Para vencer na Stock Light A segunda corrida da abertura da temporada 2018 Aconteceu no início da tarde de sábado Teve grandes doses de emoções Principalmente na parte final A vitória de João Rosati da Carlos Alves Competições Foi conquistada na última volta da prova Em segundo ficou o vencedor do sábado Gabriel Robi Seguido por Marcel Coleta Gabriel Lusquinhos, piloto High Speed Não teve um final de semana dos melhores E não terminou nenhuma das duas provas Na primeira ficou na décima nona colocação E na segunda na vigésima Essa foi a Stock Car Light NASCAR Kevin Harvick Mantém a grande fase em Phoenix E vence a terceira corrida seguida na NASCAR Cale Bush é o segundo Depois das 500 milhas de Daytona Só deu Kevin Harvick Na divisão principal da NASCAR 2018 O veterano voltou a mostrar ritmo superior na etapa de Phoenix E encaixou a terceira vitória seguida para Ford Dessa vez o grande desafio foi impedir nas últimas voltas A aproximação de Keil Bush Que acabou apenas a 0,774 atrás de Kevin Harvick Essa foi a NASCAR em Phoenix Esse foi a volta do High Speed News Espero que vocês tenham gostado Sou eu Pedro Rodrigo aqui para o portal High Speed para High Speed TV Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos Até amanhã galera Tchau, tchau Tchau, tchau